Item 34, processo 48500-002204-2005-31. Alteração do cronograma de implantação da pequena central de elétrica PCH Canaã, otorgada à empresa Mega Energia, Investimentos e Participações S.A., localizada no município de Ariquemes, no estado de Rondônia. Relator e diretor Romeu Donizete Rufino. Em 13 de junho de 2006, por meio da resolução transativa 612-2006, a empresa Mega Energia, Investimentos e Participações Limitada, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação da PCH Canaã. Na ocasião, previa-se o início da operação comercial das unidades geradoras em 1º de março de 2009. Em 7 de dezembro de 2007, foi lavrado a autoinflação 49-2007-SFG, devido ao descumprimento do cronograma de implantação da usina. Em 22 de abril de 2009, o cronograma de implantação foi alterado, sobretendo-se o início das obras civis até 1º de julho de 2009, e a operação comercial das três unidades geradoras em 1º de março de 2011. Em 30 de julho de 2010, a energia desse empreendimento foi comercializada no leilão A-5-2010, com o início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2015. Em 7 de janeiro de 2011, foi lavrado a autoinflação 1001 da SFG, novamente pelo descumprimento do cronograma de implantação da PCH Canaã. Em 1º de novembro de 2011, foi registrada a alteração da razão social da empresa para Mega Energia, Investimento e Participações S.A. Em 21 de novembro de 2011, a interessada solicitou a alteração do cronograma do empreendimento, prevendo então o início da montagem do canteiro de obra para janeiro de 2012, e o início da operação comercial das unidades geradoras em 1º de janeiro de 2015, portanto, coincidente com a sua obrigação de entregar energia no âmbito do contrato. Em 13 de janeiro de 2012, a SFG recomendou a aprovação da alteração do prazo de implantação da PCH, e em 5 de março de 2012, a SCG fez a análise do assunto e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral e o relatório. Procuradoria. Trata-se de ato inerente à competência de gestão da outorga, atribuida a essa agência pelo artigo 3º da lenda 42796, e inerente ao poder discricionário do colegiado. Então, conforme relatado, a PCH Canaã comercializou energia no leilão 1-5 de 2010, portanto, com o início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2015. Conforme exposto pela empresa, sua mudança estatutária, o aporte de novos acionistas e o êxito na venda de energia no leilão 1-5 de 2010, permitiram o início das obras. A empresa já foi apenada duas vezes pelo descumprimento dos marcos de implantação da usina, estando o cronograma atual totalmente comprometido e desatualizado, não tendo qualquer representatividade para o acompanhamento das obras de implantação do empreendimento. A SCG avaliou que, por ter participado do leilão citado, lá o A-5, o compromisso de suprimento no ACR passou a ser determinante para o início da operação comercial da usina. Nesse contexto, faz-se necessária a atualização dos marcos do cronograma de implantação da PCH Canaã. Para tanto, verificou-se que não existem pendências setoriais do sistema de controle de adimplência de agentes do mercado, lá na SFF, tendo tanto a SCG como a SFG se manifestado favoravelmente à alteração do cronograma. Como a data de entrada em operação comercial está prevista para 1º de janeiro de 2015, os contatos de suprimento no ambiente reculado não serão afetados. Destaco também que a garantia de fiel cumprimento apresentada tem validade até 9 de outubro de 2015, data posterior à previsão de entrada em operação da usina. Dessa forma, convirjo com o entendimento das áreas técnicas no sentido de autorizar a alteração do cronograma de implantação da PCH Canaã. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta em anexo, alterando o cronograma de implantação da PCH Canaã nos termos solicitados. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu pela emissão de resolução, alterando o cronograma de implantação da PCH Canaã nos termos solicitados. Dito que decidiu pela emissão do cronograma de implantação da PCH Canaã.